Música Olá, estou aqui com o Chico Cardoso, o maior desportista aqui do Alto Sertão da Paraíba. Chico, como é que você vê um campeonato rural desse com uma magnitude de gente dessa? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu fiquei entusiasmado quando me convidaram ontem. Convidaram para vir até aqui dizendo que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que é que é beleza. Mas eu vim ao seguinte, porque a Zenith está fazendo, eu sei disso, patrocinando, organizando acima de tudo. Eu sei da capacidade intelectual dele, profissional, e está fazendo uma revolução, e eu não digo que é revolução política, não. Isso na hora de política, a política está distante. Ele está fazendo uma revolução cultural no município de Sousa. É preciso fazer cultura com amor, com dedicação e com esse espírito dramático, social e progressivo de Zenith. O povo também gosta de cultura, não é, Chico? Adora, por isso nós estamos vivendo. Tanto é que você está vivendo aqui de chapéu do Luiz Gonzaga, porque a cada ano nós fazemos a festa dele. E esse ano passado, nós estamos trazendo agora, no dia 18 de dezembro, nada mais nada menos que Joãozinho do Exu, uma das grandes estrelas, para tocar lá no palco, no palco oficial. Como é que você analisa esse momento assim do povo se reunir para contemplar uma Copa Negudi? Você foi amigo de Negudi, conhece, sabe dessa história? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Grande figura. Ele formava o meio de campo com o Zamba. Zamba e Negudi, Negudi e Zamba no rural de Xicar II, é claro. Negudi era aquela figura humilde demais, jogava muito, mas muito futebol, mas era o seguinte, simples, humilde, cavaleiro e bom de bola. Pena que morreram os dois, a dupla do meio de campo. Morreram muito jovens ainda, tanto o Zamba como o Negudi. Negudi poderia ser comparado a Garrincha ou não? Cada um no seu devido tempo e no seu devido lugar, né? Garrincha ou mexe em todos, para o Brasil e para o mundo. Negudi, para a Paraíba e para o sertão paraibano. Obrigado, Chico, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você, parabéns a você, Zé Nilton, que está fazendo essa revolução, já fez no Teatro de Amador de Sousa. Eu conheço a história que foi comigo e agora ele está fazendo essa revolução aqui nos mundos. E digo a você, ele é pré-candidato a prefeito de Sousa, todo mundo sabe disso. Mas não está fazendo isso só por política, não. Porque se fosse ele deixar para gastar dinheiro nos últimos dias. E tem condições para isso. Ele está fazendo porque gosta de Sousa, é amigo de Sousa, é filho de Sousa e não é vigarista como muitos que tem aí. E já fez também o maior São João. E eu participei, evidentemente, da condição julgadora, lá das quadrilhas. E é por isso que estou aqui. Que o Cabo, com dois anos antes, fazendo tudo isso, é amor demais. É o amor, eu vou fazer um quadro comparativo e não venha rir aqui. O amor de Cristo pela humanidade é o amor de Zé Nilton pelo município de Sousa.